Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. O Partido Novo lança abaixo-assinado contra a indicação de Dino ao STF. É isso mesmo. O Partido Novo lançou nesta segunda-feira um abaixo-assinado online contra a indicação do ministro Flávio Dino da Justiça e Segurança Pública para a vaga aberta do Supremo Tribunal Federal, deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou. A campanha foi ao ar pouco depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmar a indicação no começo da tarde. Dino será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em uma sessão a ser marcada entre os dias 12 e 15 de dezembro, segundo confirmou o presidente da Casa e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Em comunicado, o presidente do partido, Eduardo Ribeiro, afirmou que a indicação era a pior possível, e disse que o ministro era omisso. Diante da crise de segurança pública no país, Ribeiro também ressaltou que o indicado de Lula ao STF é autoritário, vive de bravatas e constantemente desrespeita o Congresso Nacional, que não responde e não atende às convocações para esclarecimentos. Ele também destacou que Dino abriu as portas do Ministério da Justiça para ONGs ligadas ao crime organizado fazerem lobby livremente. No abaixo-assinado, o novo também afirmou que Dino agrava ainda mais a situação de politização do STF. O partido ressaltou que o STF abusa do seu poder e estrapola suas competências. Marco Antônio e Cristina Grêmio falam sobre a possibilidade de Flávio Dino ser aprovado no Senado. Veja o vídeo. Quem era um nome que estava aí surgindo, ninguém tinha certeza, que também estava demorando para ser anunciado. Desde setembro a gente esperava esse anúncio. Boa tarde, Rosana, Cris, Serrão, para toda a nossa audiência maravilhosa que está conosco nessa segunda-feira, era pós-rua, pós-manifestação, pós-manifestação que teve um chamamento importante em defesa do legado do Clareston, o que significou a morte dele, ou o que a gente pode fazer de uma tragédia, o que a gente pode construir em cima de uma tragédia. Primeiro, sem esquecer o Clareston, segundo, lembrando que existe uma omissão que matou o Clareston, existe uma ação que matou o Clareston, e a gente sabe as pessoas que se omitiram, a pessoa que se omitiu e a pessoa que agiu. O nome do Lula foi menos falado ontem que o nome do Alexandre de Moraes, nas ruas. Fora Alexandre de Moraes, era a pauta, como eu tinha, inclusive, chamado as pessoas, era a pauta única. Apesar de não fazer parte da convocação oficial de quem organizou. Estava lá em memória do Clareston, contra os abusos dos poderes, tinha uma chamada genérica, abrangente. O povo quer concretude, o povo quer direção, uma direção objetiva, tracejada, delimitada, circunscrita. Eu tive conversa, antes da manifestação, com grandes nomes da comunicação. E eu fiquei impressionado. Precisamos colocar o povo de volta no poder. Isso não é uma pauta objetiva, circunscrita, delimitada, concreta. E uma coisa importante é o seguinte, não tem nenhum espírito vingativo aqui com o Alexandre de Moraes. Da minha parte, inclusive, zero, é tudo profissional. It's only business. A gente só está falando de fazer justiça. E por que a gente, a Cris, o Serrão e a Rosana, inclusive, me perguntou sobre o Flávio Dino, por que eu estou conectando esses dois assuntos? Porque eles estão conectados. Se a gente tem um antro de abusadores, sem limites, desregrados, acima do bem e do mal, sensores, sem limites, irresponsáveis, e você já pega um comunista, um comunista safado, e coloca lá, o que vocês acham que vai acontecer com esse país? Vocês acham que, hoje, um poder que emana do Supremo Tribunal Federal, o poder que emana de lá, é maior ou menor que do chefe do Poder Executivo, o Presidente da República? Quem que liga para senador e chantageia senador? Quem que tem a última decisão ali, na canetinha, para derrubar marco temporal, para instituir aborto no Brasil? Quem que tem essa... Quem que faz o que quiser com o Poder Executivo e o Legislativo a hora que quiser? Então, ou a gente leva a sério esta janela que nós temos de oportunidade para começar um debate que não vai acabar com o impedimento do Alexandre de Moraes. Ele vai apenas começar. Mas ele precisa começar com o impedimento do Alexandre de Moraes. E se o Pacheco... O Pacheco tem duas opções. Esse daqui é um recado para o Rodrigo Pacheco. Quem conhecer alguém que está perto dele, manda esse recado para ele. Pacheco, você pode ser governador de Minas Gerais. Você pode ser senador reeleito com uma votação absolutamente expressiva. Você pode ser abraçado pelo povo. Mesmo diante de todas as suas omissões e prevaricação, você ainda tem um lapso de esperança e de possibilidade na tua vida política. Você ainda tem salvação na sua vida política. Se você iniciar o impedimento de Alexandre de Moraes, se você impedir a sabatina do Dino, você se recoloca na vida política nacional como um baita de um ator atrativo. E você pode, sim, ter a sua redenção junto à população, junto à sociedade civil. Dói falar isso, porque durante muito tempo você aplaudiu o Supremo Tribunal Federal, que perseguiu e prendeu bolsonarista, jornalista, comunicador, deputado federal. Você fez parte da farsa, você enfiou a faca junto com o Supremo Tribunal Federal no bucho dos brasileiros. Você fez isso, você virou a faca e você torceu a faca. Mas, no reino das possibilidades que nós enfrentamos e vivemos aqui no Brasil, você tem duas opções. Ou você procura a sua redenção fazendo o que é certo, tirando, com alguma vergonha na cara, com alguma vergonha na cara que ainda lhe resta, tirando o Alexandre de Moraes. ou você tem que ser caçado imediatamente. Imediatamente. Sem sombra de dúvida, porque é já um prevaricador. Você está buscando a redenção. Não a gente. O povo está pedindo o que é certo, o que é justo, o que é moral. E você, você, tem que criar vergonha na cara, Rodrigo Pacheco. Agora é a hora. Porque ter um comunista, ter um comunista no Supremo Tribunal Federal, a gente já vive um processo de erosão das liberdades aqui no Brasil. Vai ser, vai ser um problema mais sério. Vai incendiar as ruas. Não temos mais medo. 50, 70, 100 mil pessoas na Paulista, não dá pra saber quantas pessoas eram. Com certeza, mais de mil bolsonaristas. É legal como a imprensa coloca, né? Mil bolsonaristas. Tinham mais de 50 mil, 60 mil pessoas na Paulista. Mas, é só o começo pra mostrar que não temos medo. E não vamos parar. Parece que dia 10 tem mais. 10 de dezembro. Esta convocação foi feita três dias antes desse domingo. Três dias antes. E a gente conseguiu juntar tudo isso de gente na Paulista. Então, eu acho que a pressão tem que ser feita agora, em cima do Rodrigo Pacheco, exatamente como a Cris falou. Porque namorar, bajular, ficar de chavequinho no ouvido desse cara, esquece. E essa dica vai também pros políticos de direita que acham que chavecar, chavecar, paparicar, o cara que já cometeu vários atos de prevaricação e apoiou uma perseguição institucional macabra nesse país contra jornalista, contra liberdade de imprensa, contra liberdade de expressão, achar que isso vai resolver, me perdoa. Mas aí não é nem estratégia burra. É só burrice. Não tem estratégia nenhuma. Vocês têm que usar o povo que já mostrou que está ao lado de vocês. E aqui eu vou ser justo. Marcos Pontes estava ontem no caminhão, ao meu lado. não fez nenhum discurso inflamado, nenhum discurso efusivo. Mas aplaudo ele. Eu descobri que ele tem uma voz. Marcos Pontes, use a sua voz. Chame Tereza Cristina, chame Damaris Alves, chame Hamilton Mourão e façam uma voz única e comecem a articular e usar os gabinetes de vocês. Fresquinhos, recém-eleitos, pra trazer justiça de volta pro nosso país. Eu queria acrescentar só mais algumas informações. Estava ouvindo você, Serrão, e você dando como certa a aprovação do nome de Flávio Dino no Senado. Preciso lembrar de algumas coisas. Não é que a gente deva se iludir, mas lembrar de algumas coisas. Recentemente, o primeiro sinal de Rodrigo Pacheco para a sociedade e para o governo Lula, o primeiro sinal de que, sim, ele havia rompido com o governo Lula depois de ter sido um capacho do Lula durante meses, foi a que, aliás, do Rodrigo Pacheco e dos senadores, foi aquela rejeição ao nome indicado por Lula para a Defensoria Pública da União, que seria o cargo máximo lá, igual a PGR, e eles rejeitaram esse nome. Então, já veio um sinal do Senado. Os ventos mudaram. A maré mudou. Não é bem assim. Segundo, em relação a Flávio Dino, especificamente, Flávio Dino, não só sonegou informações ao Parlamento, estava lendo aqui no Getter da deputada Caroline Detone agora. Vou ler para vocês. Ela divulgou agora à tarde. Fugiu de novo? Por que será, hein? É a terceira vez que Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, não comparece à Comissão de Segurança Pública. Novamente, havia sido convocado. Ela coloca em letras garrafais. Havia sido convocado para esclarecer sua atuação como ministro da Justiça. A alegação que Dino tem usado para não ir à comissão, de que se trata de um ambiente hostil e de que teme por sua integridade física, é absurda e indigna de comentários. Na oposição, estamos avaliando ações contra Dino por sua ausência e, sobretudo, por se furtar a prestar esclarecimentos do melhor interesse do país. Sua situação é insustentável. Isso aqui é a posição da Câmara e está cada vez mais complicada a situação do ministro Flávio Dino em relação ao Parlamento. Porque ele, primeiro, ele debochou do Parlamento dando as costas, não comparecendo a um convite. E veja, todo ministro integrante de alta cúpula de governo é obrigado a dar satisfações para a sociedade através dos representantes da sociedade, que são os nossos deputados e senadores. Então, quando convocados, precisam ir. Vamos lembrar, no governo passado, Paulo Guedes, Sérgio Moro, quantas vezes eles foram lá da Maris Alves, era toda hora pressão dessa esquerdalha aí que ficava lá gritando genocídio, blá, 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 blá. Os ministros iam, prestavam esclarecimentos sobre a atuação dos seus ministérios, o trabalho que vinha sendo feito, ouviam todos aqueles impropérios ali, seguiam adiante, houve alguns momentos mais acalorados, mas seguiam ali porque é obrigação, obrigação de ministros, de presidente da República, quem for convocado, ministros até do STF, quem for convocado precisa comparecer. Flávio Dino foi convidado, deu as costas, a partir dali veio a convocação, ele deu essa desculpa esfarrapada de que temia pela própria vida porque tinha deputado que tinha porte de arma, uma desculpa esfarrapada mesmo como diz a deputada Carol Detoni em sua publicação no Getter, e agora ele de novo, diante de uma convocação, não se apresentou. Então está ficando muito insustentável a situação dele no governo. Veja, no governo, o parlamento pode pedir impeachment de ministro de Estado, e agora vocês acham que ele chega com a mesma envergadura para uma sabatina no Senado? Acho que não. Terceiro e último comentário que eu acho importante, eu tenho ouvido e recebido documentos de senadores da República de que Flávio Dino é acostumado a gravar conversas de seus interlocutores, sejam eles da oposição ou da situação, e que foi assim que ele avançou sobre a família Sarney no Maranhão, avançou sobre os maranhenses, fazendo chantagem e tal. Isso está em investigação, inclusive. Os senadores vão colocar isso a limpo. Houve algum tipo de chantagem sobre o presidente Lula para que seu nome de repente aparecesse como o primeiro da lista? E ele vai ter que se explicar. E os senadores estão com documentação, é por isso que eu estou trazendo essa informação. Eu tenho recebido a documentação de senadores da República. Não acho que vai ser tão facinho assim, não. E eu tenho para mim que depois da volta expressiva dos cidadãos de bem as ruas desse país conclamando os senadores, tendo senadores em cima do caminhão. Eu acho que vai ser muito diferente essa sabatina. Não me surpreenderia se a gente tivesse uma reviravolta no Senado. E na sequência, impeachment de Alexandre Moraes, que é isso que o povo brasileiro mais pede no momento para o Senado. Já outra notícia na tela. Bomba! Em áudio vazado, Janones aparece cobrando salário de assessores por esquema de rachadinha, informa a site. É isso mesmo. O deputado federal André Janones cobrou que assessores da Câmara, lotados de seu gabinete, usassem parte dos salários para pagar suas despesas pessoais, conhecida como a rachadinha. A prática configura enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e passível de ineligibilidade, segundo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Isso significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou na minha campanha de prefeito que eu pude 675 mil reais na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Ah, isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado, eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70. E eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então, eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai, eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo, por exemplo, o Mario vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, não é líquido. Só que o Mario os 10 mil é meio líquido, eu dos 25, 15, eu vou usar para pagar as dicas que foram em 2016. Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo, não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. e se eu tiver o esquema colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, para mim hoje denunciar é uma coisa tão natural, se amanhã vier uma leção do justiço quando ele perder o mandato. Você sabe o que é para o Cristo? Esse é um menino e medo. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.